Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 7 de maio. Acompanhe agora no Unifap Notícias os destaques da Universidade Federal do Amapá. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq, disponibilizará 25 mil bolsas de iniciação científica para instituições de ensino superior e instituições científicas por meio de chamada pública. Quem vai falar mais sobre isso é a nossa repórter Maíra Carvalho. É isso mesmo. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, estará ofertando bolsas de iniciação científica, mas houve mudanças nos critérios para investimento. Agora, com a nova regra, as pesquisas devem atender aos critérios das áreas de tecnologias prioritárias, definidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Na Unifap, o Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, o DFCH, se manifestou contrário a essa decisão do CNPq. Em nota, o departamento afirma que a decisão foi realizada sem consulta pública à comunidade acadêmica e que essa medida, abre aspas, acarretará em danos cruéis para o desenvolvimento intelectual da sociedade. Fecha aspas. Lembrando que as bolsas do CNPq fazem parte do Programa Institucional de Iniciação Científica e que possibilita o acesso e a integração do estudante à comunidade acadêmica e à cultura científica, contribui para a formação de pesquisadores, reduz o tempo da pós-graduação e promove ações de educação e divulgação científica de diversas áreas do conhecimento. Muito obrigada pelas informações, Maíra. E olha só, o Diretório Central dos Estudantes da Unifap receberam a doação de 253 cestas básicas da Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social. Os centros acadêmicos da Universidade foram solicitados para ajudar no levantamento de estudantes em situação de vulnerabilidade social. Estou aqui junto dessa articulação para essas cestas serem entregues a todos os estudantes de toda a Universidade, Campos Santana, Mazagão, o que for possível para a gente fazer para essas cestas chegarem até os estudantes. Nós contamos com o apoio de todos os centros acadêmicos para que a gente consiga fazer o levantamento dos estudantes em situação de vulnerabilidade social e as devidas distribuição das cestas para que essas famílias sejam atendidas o mais rápido possível. O Estudo Nacional sobre a Saúde Mental de Profissionais de Enfermagem reuniu diversas universidades do país para analisar e buscar soluções de enfrentamento durante o combate a Covid-19. Docentes e edicentes do curso de Enfermagem da Unifap compõem o grupo de pesquisa. É o pesquisador responsável juntamente com a professora Marina Noli, alunos de graduação e pós-graduação como colaboradores. Esta pesquisa terá 13 docentes pesquisadores de todo o país e tem como objetivo analisar os aspectos da saúde mental dos profissionais de enfermagem. Contamos com a enfermagem no Amapá nesta pesquisa. O Instituto Federal de Brasília mostrou o edital para o processo seletivo de cursos EAD. São ofertadas 1.800 vagas para 4 cursos de qualificação profissional. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de maio no site que aparece aqui na tela. E nós ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias no site unifap.br e, claro, seguindo as nossas redes sociais. Um ótimo dia para você e até mais!